Um ladrão morreu durante um assalto em uma padaria. Eu já falei aqui um milhão de vezes. Por isso que você não pode reagir, sabe? Porque o ladrão, quando ele fala assim, é um assalto, a gente entra em pânico. Mas ele já está em pânico só de pensar em fazer. E normalmente ele está sob efeito de droga, para criar coragem. Então, se a máquina, a bomba já não está lá, essas coisas. Aqui, você viu o cuidado aqui, ô, Naná? Estou batendo aqui, levantando para não bater o microfone. Se a bomba já não está lá, essas coisas. O cara usa a droga. E sob a tensão de um assalto, há o resultado. Ele não aguentou. O caso inusitado aconteceu nesta padaria no bairro Tupi, na região norte de Belo Horizonte. Foi durante um roubo que o assaltante passou mal e morreu. O comerciante havia acabado de abrir a padaria. O criminoso chegou de moto, parou na porta do comércio e, ao descer do veículo, ainda deixou a faca cair. Ele se abaixou, pegou a arma e anunciou o assalto. Eu peguei o dinheiro, passei para ele. Ele estava aqui. Ele encostou no frizz, caiu. Depois disso, não mexeu mais, não. O criminoso chegou a ser socorrido pela polícia militar. Eu determinei que uma viatura socorresse ele imediatamente, né? Porque eu vi ali uma chance de reanimar. Alguns minutos depois, né? A junta médica declarou para a guarnição lá que ele tinha entrado em ônibus. O assaltante não portava documentos. Por isso, não foi identificado. Nem ele, nem a motocicleta que ele conduzia, né? Ela não tem placa e não há registro de emplacamento dela no Detran. Após a confirmação da morte, a polícia civil foi acionada e peritos estiveram no local. A PM suspeita que o ladrão teria morrido vítima de um mau súbito, provocado pelo uso de drogas. É prematuro eu afirmar isso, mas pela experiência que a gente tem nos meus 27 anos de polícia, né? Possivelmente a combinação de droga com adrenalina. A Demir administra a padaria há 10 anos e esta é a quarta vez que o comércio é assaltado. Ele conta que o criminoso parecia muito agitado e está impressionado com o desfecho do crime. Nunca aconteceu comigo, ver a pessoa morrer assim, né? Ver se tá fazendo coisa errada, né? Foi bem estranho. Obrigado. Obrigado.